Quebrada sinistra, a polícia passa e os moleque tocam o terror 23 horas, o filho não volta e a mãe em casa só no clamor Vivendo avançado com os meus, em busca da coroa mesmo sendo plebeu Daqui eu tenho tempo, muita coisa mudou, mano, o que aconteceu? Muita gente morreu Alves e Silva vivendo na selva, então se prepara, nós é o poder Eu não quero morrer pra virar uma estrela, muito menos virar uma estrela depois que eu morrer Vamos começar a batalha Sabe que esse que é o Bang, até porque Rafa Moreira não ganha de mim nem com a Double Gang É, sabe meu mano que eu vou te quebra, não cê sabe, então pode pá Até porque não é Double Gang, deu pra ver, não é Gangsta Até porque cê não é Gangsta, tá mais para MC Mirim Na verdade sua marra de ditador, não é Gangsta, você é Gangstalim Não sou o Gangstalim, até porque cê tá ligado que você é muito snob Mano, mas se eu tivesse a Gang, pode ser que o meu rolezinho não seria só no shopping Diferente como a sua, tá ligado mano, que agora eu já sigo no caminho A diferença mano, vai aqui, esse forte vai a Gang, de encontro de famosinho Mano, pode me dar tudo o que cê tá falando, mano, por isso que agora mano Olha só babaca, adianta falar merda sobre a minha pessoa, cuidado com as palavras que cê fala Famosinho pra mim não é amigo, famosinho mano, é aquela moça que me deu a luz Mano, não vem comparar todo mundo a famosinho pra mim, famosinho é Jesus Sabe que eu vou quebrando mano, cê sabe que agora você é Você quer se tornar um famosinho, faz o favor, então traga paz pra quê? Você falou que famosinha é aquela que te deu a luz, por isso que eu não fico na função Até porque é aquela mesma que te deu a luz, você com ódio, deu a escuridão Até porque cê tá ligado mano, cê envolve A diferença é que a luz, qualquer podinho adar, quem assume não é o poste Mas na verdade foi a escuridão, e todo mundo sabe, nós é favela Na verdade mano, é tipo emicida, toda escuridão ouvi a voz dela Sabe que eu tô quebrando mano, cê sabe que não tá à toa Até porque já disse Djonga, acima de um rei, somente sua coroa Só que a alma dela tá no sol, minha coroa na cabeça, não se esqueça Mano você tá ligado, que agora acabo com a sua vida nesse vídeo Mas barulho pra batalha Barulho pra quem gostou mais das imãs do droppé Barulho pra quem gostou mais das imãs do Marco Droppé Marco Droppé 1x0, certo? Chama sua prima pra jogar aquele ball Aquele ball, aquele ball, aquele ball Chama sua prima pra jogar aquele ball Aquele ball, aquele ball, aquele ball Quero ver, quero ver Sangue Quero ver, quero ver Sangue Chama sua prima Talvez ele fosse o que nos acerta Que tá ao redor, é além da cerca No caso meu amigo, minha mãe, eu sempre respondo por ela Porque eu já sei como que é a tua capeta E você não entende essas paradas Até porque cê tá ligado, mano, que agora eu sou cruel Eu ia fazer uma rima Minha coroa aí tá na minha cabeça e é uma dela lá no céu E quando você não pega essa visão Até porque cê tá ligado, mano, cê não entende Até porque cada vez, cada passo, cada estrutura, mano Pra abalar sua mente Realmente quem é a dor da perda? Mano, na verdade, mano, é um sonho de vagabundo Minha mãe sentiu a dor da perda Vou dar felicidade de ganhar o mundo Mano, sabe que agora eu vou rimando Sabe que esse cara aqui não vai dar Deixa que agora eu vou rimando Marco sabe na minha frente Sabe que eu vou te quebrar Todo mundo aqui viu a votação Como esse cara tá com a 10 a faixa Da hora, aqui o Bené Ele conseguiu fechar com caixa baixa Tru, sabe que eu vou te quebrando Agora, meu mano, não me insinua Na verdade, não vai ganhar Isso é Bené que disse que a batalha é sua Quem disse que a batalha é minha Por isso que agora, mano, você tá de brincadeira No caso eu sou o caixa baixa Eu, Mateus, é pequeno E agora eu sou dono da comunidade inteira Até porque eu não vejo esperança Infelizmente eu vou falar, meu amigo Que até o tráfico é o futuro das crianças Mano, sabe que não é isso de favela Nós temos a raiz O tiro não é no pé nem na mão O tiro desse cara foi somente no nariz Sabe que eu vou quebrando Mano, você sabe que você é sequela Não adianta falar que é caixa baixa Todo mundo sabe que ela é dona da favela Vou começar a rima antes de ouvir te entrar Até porque eu sou MC de improvisar Acabando com a raça desse cara Meu amigo, você tá ligado que é sua rima Agora não vai mais conciliar Você não entende aquilo que eu tô falando Até porque você tá ligado, mano Deixa eu te falar menor No caso ele levou de uma forma estranha Que retornaríamos ao ponto Na verdade, mano, que eu vou rimando Você sabe, né, meu truta Que você não é malaco Vai lá, ô, Fabio Assunção Fecha com a S Eu faria do mesmo sapo Eu vou quebrando, mano Agora você tá iludido Na verdade, queria ser o disco de platina Na verdade, platina eu tenho tupido Platina tá tupido Tá ligado, mano Que agora eu te mato na punchline Como que você fala do meu nariz No nariz parece até uma turbina Da malaise, a iline Eu não entendi o que o cara tá falando Ele até falou que Marco Fabio Assunção No caso eu sou o Marco Eu também já fui goleiro Pode falar que o Marco é o Fabio Assunção Na verdade, mano Esse cara aqui na minha frente Realmente quer buscar gastação Vai lá, ô, alienígena Com a testa começar em Marte E acaba em Plutão Gastação, ideia, aqui nós manda Até porque isso é rap de rua Rap é compromisso, não é propaganda Mais barulho pra batalha Vamos ser justos com nós mesmos, certo? Barulho pra quem gostou mais das rimas do Marco Barulho pra quem gostou mais das rimas do Tropejo Vamos ver a próxima fase Faz barulho pro Marco aí, rapaziada Agradecimentos a todos osadores O que é isso?